Música Cúmeros da Polícia Rodoviária Federal revelam diversas ocorrências de acidentes nesta Operação Independência O fluxo de veículos ficou intenso, o que pode ter provocado diversos casos Terminou a meia-noite deste domingo a Operação Independência da Polícia Rodoviária Federal Aqui na região a fiscalização da polícia se estendeu do quilômetro zero na divisa com a Bahia até o 200 em João Neiva Segundo a PRF, não houve registros de vítimas fatais neste trecho E por se tratar de um feriado, a quantidade de acidentes foi considerada normal Entre a meia-noite do dia 6 até a meia-noite de domingo Foram registrados 5 acidentes com um total de 7 vítimas e 14 acidentes sem vítimas A avaliação foi satisfatória, não da visão dos acidentes em si, mas pela gravidade que não foram tão graves esses acidentes Não foi o ideal para a Polícia Rodoviária Federal, mas satisfatório em virtude da estatística E para quem voltou ao trabalho somente depois do almoço, aproveitou para dirigir com mais tranquilidade Pela quantidade de veículos que trafegaram pela BR-101 na manhã desta segunda-feira Dá para perceber que muita gente aproveitou para prolongar o feriado Mas o feriadão não foi tranquilo em toda a região norte Na manhã de sábado, duas pessoas morreram durante um acidente entre um celta e uma carreta Na localidade de Pendanga, entre os municípios de Ibirassu e Fundão A localidade de Pendanga, entre os municípios de Ibirassu e Fundão